E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta aqui ao nosso curso de desenho 3. E na aula anterior eu mostrei os passos necessários para trabalhar com essa arte conceitual. Lembrando que proporção e simetria não eram objetivos aqui. Eu estava esboçando uma ideia, estudando materiais, estudando comportamentos e obviamente dentro do âmbito de um cenário específico. Isso não quer dizer que essas moedas estão no seu estágio final. Eu fui explorando técnicas ali e mostrando possibilidades para vocês. Agora a ideia é que partindo de um conceito eu consiga estruturar a peça em um formato final com variações inclusive. E essas variações vão passar por um estágio inclusive de simulação do processo de animação. Porque essa moeda que vai estar lá no cenário ela não é estática, ela é animada. E eu tenho que conseguir de alguma maneira desenhar essas poses animadas para dar a simulação, aquela ideia de que aquele elemento está rotacionando. É tudo uma grande ilusão obviamente. A animação como um todo é uma baita de uma ilusão para os nossos olhos, maravilhosa por sinal, que faz com que a gente entenda que aqueles objetos estão rotacionando. E essa é a ideia. Eu trabalhei com um objeto estático, compus todo o cenário e agora eu tenho que decidir quais elementos serão animados. Aqui nesse âmbito de estudo, considerando esse cenário aqui, eu já sei que as moedas vão ter rotação. Portanto, eu tenho que começar a desenhá-las na sua posição estática, original, mas também em posições de animação. Esses procedimentos aqui, eu vou detalhar para vocês para mostrar como que a gente desenha isso tudo aqui retinho. Isso aqui você não vai desenhar a mão obviamente. A forma que eu desenhei aqui, obviamente com mais cuidado, mais esmero, fora de uma aula. Eu estava mostrando numa aula todo o procedimento do zero para vocês, num tempo que não pode ser tão longo assim. Não posso ficar aqui 3, 4 horas desenhando uma moeda. A ideia é que a gente fique assim na vida real, na produção, desenhando as 3, 4, 5, 10, 1 dia, 2 dias até chegar na moeda que você precisa. Então, lembrem-se, isso é uma arte conceitual aqui com o tempo reduzido, só que com o tempo reduzido eu consigo produzir isso daqui só com o mouse. Tanto que eu estou aqui trabalhando diretamente no touch, no notebook que eu estou utilizando. Então, para esse exercício aqui, para essa aula, você não precisa da sua mesa digitalizadora. Aqui é tudo no mouse. Então, eu vou mostrar hoje esse procedimento aqui para a gente poder depois trabalhar aí com esses desenhos aqui rotacionados e por aí vai, tá? Lembrando que essas poses rotacionadas eu mostro em um outro curso que está aqui disponível. Você que não é do IF pode assistir a esse material. Quem é do IF já conhece, já sabe que tem a disciplina de princípio de animação para que vocês possam assistir também as aulas na qual eu animo essas moedinhas aqui, tá bom? Então, eu mostro aqui em desenho 3 como desenho ou moeda e lá eu faço o processo de animação e desenho essas poses laterais aqui, tá bom? Então, o objetivo nessa aula agora em desenho 3 é mostrar o desenho da estrelinha, o desenho aqui da moedinha, beleza? Então, é isso, gente. Vamos lá. Eu vou criar um arquivo agora com o tamanho mil por mil pixels. Para a gente ter uma área legal de desenho, tá? Uma área bacana de desenho. E aqui eu vou fazer o desenho que eu quero, tá bom? Nessa área que está aqui eu não preciso usar o mil pixel por mil pixel bem certinho. Eu posso desenhar ela aqui com uma liberdade um pouco maior, tá? Então, não precisa colar tudo muito milimetricamente nem nada disso. Lembrando que isso é uma moeda que vai estar girando, então as poses não vão ser vistas todas por um longo período de exposição. Essa moeda é pequenininha, tá? Em pedaços do cenário, então não se preocupem tanto assim com a moeda, com o personagem sim. O personagem é o foco total, a todo momento você está vendo o personagem. Aí o cuidado com ele é outro, mas não é hora de falar do personagem agora. Na camada zero, shift backspace, pintar com a cor do primeiro plano. Eu estou com esse azul marinho bem escuro aqui, 28, 29, 38, o hexadecimal dele. Aí beleza, travar essa camadinha aqui com um cadeadinho e desenho a partir de agora por cima. Nessa primeira camada eu vou desenhar aqui usando o letreiro elíptico. Essa seleção circular aqui, eu vou fazer uma bola bem no centro aqui, não tem que colar agora, porque você pode, depois que você desenhar isso, colar depois essa bolinha nos extremos, tá bom? Desenhei essa bola, agora nessa bola eu vou pintar. Eu vou pintar, deixa eu só inverter a cor aqui, já tenho o laranja selecionado. Eu vou pintar com, na verdade, um pouco mais claro. Deixa eu ir para um tom mais amarelado e vou pintar com esse tom aqui. Shift backspace, cor do primeiro plano que eu pinto com essa. Tem outros atalhos que vocês podem usar, tá? Se eu não me engano, deixa eu só dar o X aqui para inverter, é o alt backspace. É ele mesmo. Eu não costumo usar tanto ele, porque com o shift backspace eu tenho aqui algumas opções que geralmente eu costumo alterar, tá? Para trabalhar com a cor do plano de fundo. Então, é um clique a mais que eu dou, um enter a mais que eu dou, então não me importo tanto assim. Ctrl D para tirar aquela seleção, então, ó, desenhei a bolinha aqui sem me preocupar tanto ali com aquele esboço mais feito à mão, meu line art, o desenho mais perfeitinho, tá? Não tem problema nenhum fazer assim. Agora, quando você está na arte conceitual, eu até recomendo que você desenhe, porque você vai praticar, obviamente, o seu traçado, né? Fazer com mais calma, que foi tudo mais corrido, mas não tem problema, tá bom? Você pode fazer corrida aí também, porque é conceitual. O legal é você conseguir enxergar como vai ser o teu processo de level design, o esboço da tua fase e por aí vai. Beleza. Aqui eu tenho agora essa basezinha da moeda, vou chamar ela de base aqui. Vou dar um Ctrl J. Ctrl J faz a duplicação dessa camada e vou colocar aqui interior. Esse interior eu vou diminuir aqui, ó, com o Alt pressionado, mais ou menos aqui. Vou escurecer um pouco essa cor, deixa eu só confirmar a alteração, vou escurecer um pouco essa cor. Na verdade, eu vou mudar aqui a matiz, né? Vou para uma cor mais alaranjada aqui. Acho que esse aqui vai funcionar, a gente pode ir mudando depois, né, com outros controles. Opa! Deixou bloquear o Alpha aqui, gente. Se eu não bloquear o Alpha, esse carinha aqui, esse xadrezinho pequenininho, eu vou ter problemas, como eu tive agora há pouquinho, que eu vou colorir toda a camada. Eu quero colorir só a parte interna. Agora sim, cor do primeiro plano. Beleza, ó, aquela área tá pintadinha, bonitinha, né? Vou fechar isso aqui também, o bloqueio Alpha, para essa parte aqui da base. E agora eu posso começar a fazer todo o raciocínio de pintura, tá bom? Antes de eu colocar a estrela, eu já vou trabalhar com luz e sombra, os efeitos de luz especular sobre a moeda, sobre o metal. Se você... eu não vou para uma moeda de verdade, nem nada disso, né? Vamos observar esse tipo de referência aqui. Eu tinha desenhado para aula, né? Um exemplo para aula, para a gente começar a aplicar esses efeitos aqui. Então, essa luz aqui, ela brilha de forma diferente quando nós estamos nas extremidades, ó. Nas extremidades, o brilho especular, ele é maior, eu tenho os highlights mais bem definidos. Então, isso tudo a gente tem que pintar lá de alguma maneira. Você não vai fazer isso com um pincelzinho, nem nada disso não, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, ó, eu quero criar um degradê na parte interna dessa moeda, que vá, né, trabalhar com uma cor como essa, ó. Um alaranjado indo para o amarelo e um alaranjado aqui mais escuro na nossa parte inferior. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui a minha cor mais clara, então eu vou para um amarelado aqui, um tom de amarelado. E com a minha cor aqui de plano inferior, eu vou pegar um tom mais avermelhado, que vai acabar até se tornando marrom de alguma maneira aqui para fazer alguns testes. Então, eu tenho esses dois tons aqui, eles são mais contrastantes. E eu quero pegar essa ferramenta degradê. Ela faz o seguinte, eu vou só clicar e arrastar aqui para vocês verem, ó. Então, eu estou aplicando várias vezes, porque eu estou com uma opacidade de 10% e esse degradê vai se aplicando de pouco a pouco. Além disso, ele está como um degradê linear. Esse degradê radial aqui, ó, tem um efeito bem legal também, ó. Tá vendo? Ele trabalha de forma radial. Então, eu posso pegar aqui, eu vou deixar em 100% para vocês verem o efeito que ele dá, ó. É isso aqui que ele faz, tá vendo? Se eu pressiono e solto um pouquinho, ó, a primeira cor, a cor do primeiro plano, fica bem pouca. E a do segundo, mais ampla. Se eu pego, ó, seguro o shift e faço nas extremidades, ó. Partindo, então, lá de cima para baixo, eu fiz isso tudo. O que que é legal aqui, ó, eu vou fazer um, vou retornar aqui para a pintura original, que era essa daqui. E no meu degradê, eu vou deixar com os 10% mesmo. E eu vou aplicando aqui, ó, de acordo com a necessidade, ó, camada sobre camada. Se isso daqui está muito marcado, muito escuro para você, em cima dessa própria camada, você pode dar o Ctrl U. O Ctrl U abre esse efeito de aplicação de matiz e saturação de forma rápida, para que você possa trocar aqui a saturação que você quer, matiz no caso, ou remover saturação ou aumentar luminosidade, tá? Então, isso tudo aqui, ó, pode ser controlado aqui internamente, ó, que chegou num resultado que eu gostei. Mudou um pouquinho, tá? Então, eu vou dar aqui o OK. Antes, depois, ó, clareiei um pouquinho, tá vendo? Agora, vou deixar desse jeito que está aqui. O mesmo pode ser feito aqui com a base da moeda, que vai, na verdade, simbolizar o arco externo dessa moeda, tá? Como a gente tem isso aqui, ó, esse baita círculo ali atrás, eu vou fazer um recorte para ficar só com o arco, porque tem efeitos que eu vou aplicar que dependem do formato de arco. Então, eu venho com o control e clico agora, ó, na camada interior, tá vendo o desenho aqui, ó, da miniatura da camada? Eu clico na miniatura para fazer essa seleção. E com a camada da base selecionada, eu dou delete, ó. Então, vocês podem até notar no desenho aqui, que essa camada está com essa área aqui. Control D para remover a seleção, ó, fiquei só com o bambolê, só com o arco aqui. Aí, eu posso aplicar efeitos aqui de forma mais detalhada. Agora, nesse que está aqui, ele já tem uma cor de fundo diferente. Eu vou pegar o mesmo degradê, ó, vou segurar com o shift lá em cima, soltar aqui embaixo. E vou aplicando pouco a pouco. Acho que 10% aqui está... Está pouco. Deixa eu colocar 40. E aí, vai ficar muito drástico. Deixa eu trocar as cores. Então, vou deixar esse aqui com o tom mais claro. Esse daqui não tão escuro, né? Então, vamos subir aqui, ó, a matiz, né? Para trabalhar com a saturação diferente também. E aqui, vamos experimentar. Vamos ver aqui o resultado que a gente pode ter. Deixa eu aumentar aqui para 80. Para a gente ir vendo os resultados. Ó, eu acho que é um resultado legal. Vai dar um contraste legal aqui na parte inferior. Só na parte de cima, que eu talvez faça um pouco mais claro. Aí, eu não vou mais para os 80%. Eu ponho aqui 20% e aplico um pouquinho só naquela área. E posso escurecer a parte inferior também, né? Mais avermelhada, alaranjada. Isso tudo vai de gosto de experimentação, ó. Estou experimentando aqui para ver como que vai ficar. Então, ficou um efeito relativamente interessante aqui. Isso, obviamente, ainda não é a tua moeda. É só o degradê aplicado para você começar a trabalhar com alguns efeitos. Agora, eu vou trabalhar com efeitos de camada. Eu não vou ficar desenhando as sombras na mão. Não precisa. Isso, obviamente, vai de estilo para estilo também. Lá no esboço que nós fizemos, é tudo à mão. É legal para você estudar os formatos, estudar as formas, volumes aqui na mão, tá bom? Agora, aqui, eu vou aplicar esse conhecimento. Na camada, então, interior, eu dou dois cliques na parte externa para abrir os estilos de camada. Vou puxar um pouquinho. Na verdade, deixa eu fazer o seguinte, ó. Vou trazer, deixa eu ver se eu consigo trazer essa área para a esquerda, ó. Vou diminuir um zoom aqui para a gente ver a moeda na esquerda. Dois cliques aqui na interior. Aí, ó, isso que eu queria. Aí, vocês vão ver o efeito aplicado e também a minha janela. Eu vou colocar uma sombra interna. Eu vou alterar essas cores aqui para vocês começarem a enxergar. Eu vou pôr primeiro aqui um vermelho mais escuro. Vou aumentar a distância, ó. Esse controle da distância parte de um ângulo em específico. Então, esse ângulo que está aqui, ó, se eu coloco menos 90, eu faço esse tipo de sombra aplicada. Tem como você desabilitar essa luz global também, tá, gente? Dependendo do que você for fazer, é interessante desabilitar. Porque essa luz global, ela vai trazer influência de angulação para todo o seu desenho. Então, tudo que você fizer vai ser aplicado com relação a essa luz global, essas rotações. Mudei um, muda para todo mundo. Isso é global. Aqui eu já desmarquei porque deu trabalho com a rotação que eu quero para cada efeito que eu vou aplicar. Então, os efeitos que tem aqui, ó, podem ser aplicados de forma sobreposta. Eu posso ir colocando um sobre o outro aqui, tá vendo, ó. São efeitos nada a ver com o que a gente está fazendo aqui, mas você pode aglutinando eles. E sempre que você tirar essa luz global, você pode controlar a luz deles separadamente. É isso que eu quero aqui. Então, ó, essa distância partindo ali dos menos 90 faz o seguinte, tá? Então, fiz essa parte da sombra inferior. A gente pode aqui, ó, manipular a questão de desfoque. É bem pouquinho, tá, gente? O que isso faz e a questão também de tamanho, tá bom? E, obviamente, aqui tem a questão da opacidade para você controlar, tá? Então, ó, vou deixar aqui bem sutil no próprio vermelho mesmo. Esse vermelho você pode reutilizar várias vezes aqui, porque a gente está trabalhando com o modo de mesclagem de multiplicação. Se fosse o modo normal, aí seria o vermelhão aplicado, tá? Aqui a gente quer o multiplicação, que vai deixar um pouco mais escuro e vai funcionar mais como sombra aqui para nós mesmos. Então, ó, deixei aqui, vamos ver, em 10%, acho que está bacana, tá? Então, essa sombra, deixa eu puxar essa daqui para cá para ficar mais rápido. Opa, é essa daqui. Então, ó, essa sombra aqui de baixo aqui está bem sutil. Na verdade, essa outra eu usei na parte de cima, né? Mas não tem problema, independente de onde você colocar, o efeito tende a ficar legal. Só vai mudar um pouco a perspectiva de visão da forma, tá? Vou deixar ela aqui embaixo. Só vou, na verdade, diminuir ela um pouquinho, né? Tirar essa distância aqui, ó. Ok. Além disso, eu posso aplicar efeitos em outras áreas aqui, ó. Vou pegar, por exemplo, a minha base. Vou chamar ela de arco agora, que ela já não é mais a base. Vou vir aqui nela. Dois cliques. Vou colocar aqui, deixa eu ver, um brilho interno. Ó, o brilho interno que está aqui já está dando até um highlight, né? Da peça. Aqui eu não consigo dar o zoom. Deixa eu só dar um ok aqui. Vou aumentar o zoom. Trago para cá. E vou de novo com dois cliques aqui nas camadas de efeito. Seleciono aqui o brilho interno. Como eu já havia feito isso antes, ele já está até em uma configuração legal, tá? Ó, então, ó, a opacidade dele aqui em 100%, para você ver tudo. Agora eu vou deixar em 50%. Aqui já está numa cor bacana. Quem quiser a mesma cor, ó, FF, F2, 9A. Então, um amarelo bem clarinho aqui, que dá esse efeito aqui. Que vocês também podem trabalhar com o desfoque dele. O desfoque dele, na verdade, faz isso aqui, tá? Então, se você tem um bevel maior, um chanfrado maior na tua peça, ó, fica legal. Vou até fazer esse teste aqui, ó. E o tamanho também desse chanfrado, ó. Diminuir aqui. Eu acho que está bacana, tá? Aqui são questões de intervalo, de suavização de curvas. Eu deixei aqui num vale profundo, tá? Na primeira vez que eu fiz. E são controles aqui mínimos que vocês podem ir fazendo. Podem ir testando para ver qual vai ser o efeito que vocês vão obter. Vou tirar um pouquinho só aqui, deixar em mais ou menos 30. E eu tenho essa aplicação aqui, ó. Da mesma forma que vocês aplicaram, vocês podem duplicar esse mesmo efeito em partes específicas, tá? Deixa eu tentar duplicar alguma coisa que vá ficar legal aqui. Deixa eu voltar, na verdade, aqui com o zoom. Tentar criar uma luz mais especular aqui na parte inferior do arco. Então, seleciono o arco, dois cliques. Vamos ver aqui. Vamos pegar uma sombra interna. Essa sombra aqui vai ter a rotação de 90. Ela está com uma multiplicação. Vamos pegar um branco aqui para a gente enxergar bem. Entender ele, na verdade, para o amarelo. Aqui assim. Opacidade, deixa eu aumentar. A distância, ó. Está vendo onde está ali aquela sombrinha? Então, na verdade, deixa eu tirar de multiplicação. Deixa eu ver aqui como luz brilhante. E eu vou tirar. Luz brilhante foi muito, né? Deixa eu ver aqui a luz direta. Vai ficar mais sutil. Então, só naquele pedacinho ali, ó. Aí eu diminuo essa distância. Aumenta a opacidade. Está vendo, ó. Eu crio ali um highlight bem marcado. E eu posso trabalhar agora com... Não, opacidade até que está bacana. Eu posso melhorar aqui a questão da cor, né, ó. Aqui. Mais claro ainda. Diminuo um pouquinho. Aí eu posso controlar essa distância aqui, né, ó. Para deixar esse brilho bem especular. Esse highlight só naquela bordinha, ó. Então, fica um detalhe bem interessante aqui embaixo. Já é outra moeda, né? Já é um pouco diferente dessa daqui. Você pode controlar da forma que você julgar necessário. Eu fiz essa sombra mais marcada na parte inferior. Eu vou fazer uma outra sombra aqui na parte interna. Eu vou marcar mais uma aqui, ó. Quantas você quiser, você pode ir dando mais aqui. Essa daqui eu vou colocar ela nessa cor. Deixa eu só aumentar a opacidade dela aqui. Opa, estou no lugar errado, hein, gente. Deixa eu só cancelar. Eu quero nessa camada interior aqui. Dois cliques. Deixa eu jogar para cá. Dois cliques. Vamos lá. Mais uma sombra interna. Bem marcada aqui. Deixa eu aumentar a opacidade. Só que eu não quero com essa distância. Eu quero isso aqui, na verdade, ó. Um pouco mais de desfoque. Um tamanho aqui. Acho que está ok. Aí eu trabalho com a opacidade. Aí eu tenho esse controle. Eu posso até, na verdade, deixa eu ver aqui. Deixa eu aumentar bem a opacidade. Vou pegar a distância agora mais para a parte de cima. Então, rotaciono o ângulo aqui. Trabalho com essa distância. Diminuo um pouco aqui a questão de desfoque, né. A distância está certa, na verdade. É o tamanho aqui, ó. Aqui, ok. E diminuo a opacidade. São experimentações que vocês vão fazendo para chegar em efeitos legais, tá, gente. Aí vai muito do que vocês querem. Então, ó. Feito isso daqui. Beleza. Eu acho que já está um efeito bem legal na moeda. Eu acho que do jeito que ela está, não precisa socar mais muito efeito aqui, não. Aí controle de luz aqui. Ou você quer mudar matiz, a saturação. Beleza. Você pode aplicar sobre esse carinha aqui. Nessa bolinha aqui de ajustes de camada. Vocês vêm aqui em matiz, saturação. E aí vocês podem aí trabalhar com a saturação que vocês quiserem, né. Ó, uma moeda mais para o lado do bronze. Vocês podem tirar a saturação. Trabalhar aqui com o controle de matiz. Então, deixa eu só clicar no lixinho, porque eu não quero mudar isso agora. Então, aqui fica livre, gente. Para vocês trabalharem com a modificação que vocês quiserem. Falta a estrela. Para fazer a estrela aqui no Photoshop é bem tranquilo. Diferente do Illustrator, para quem já trabalha com o Illustrator. Mas eu venho aqui, ó. Ferramenta Polígono. Configura ela aqui, ó. Com os cinco lados. Tá bom. Ela está aqui como um demarcador. Vocês podem usar também como forma. Tá. E depois modificar essa forma. Eu vou trabalhar com o demarcador. Já mostro para vocês o porquê. Aí eu vou clicar aqui, ó. Segurar com o Alt. Pode ser nessa posição aqui mesmo. Porque eu ainda vou gerar a estrela. Depois eu centralizo. Quando eu faço esse desenho aqui. Eu venho aqui e ao invés de controlar a quantidade de lados, ó. Eu controlo aqui o formato da estrela. Então, se eu clico no íconezinho e arrasto, ó. Eu posso alterar esse demarcador, tá? Então, eu vou fazer uma estrela nesse formato aqui. Mais abertinho, né? Acho que aqui tá bom. Vou arredondar em 8 pixels. Eu acho que vai ficar um arredondamento legal. Então, tá 72%. Vamos pôr aqui 70. São os 5 lados, né? Você pode aumentar esses lados aqui, tá, gente? Aqui, ó. 3 lados. Então, eu vou pôr 5 lados. E agora eu tenho esse demarcador, tá? Agora que eu tenho o demarcador, eu vou pegar a setinha branca. Que não é branca aqui, ó. É. Desculpa. Ela é branca assim. É o A aqui, ó. Pra poder mover, tá? Essa estrelinha. Você não consegue mover com a ferramenta. Mover. Isso dá uma trabalheira danada. Pega essa setinha branca aqui e atalha o A do teclado. Tá? Opa! Tirei ela. Volta. Aê! Então, aqui, ó. Consegui centralizar. Então, isso é um demarcador. Esse demarcador pode virar uma seleção. Então, eu volto aqui pra minha ferramenta lá de desenho, né? Da forma geométrica. E aqui eu faço uma seleção, ó. Dessa área com raio de difusão zero. Ele selecionou aquela área. Agora que ele selecionou, eu posso criar uma camada nova aqui, ó. Estrela. E pintar aqui dentro dessa camada. Eu já tenho uma cor até bacana aqui pra pintar, ó. Shift Backspace. Cor do primeiro plano. Ctrl D. Pra tirar a seleção. Tenho uma estrela. Tranquilo, né? Muita moagem. Eu sei que tem outros softwares que desenham a estrela bem rapidinho, bem bonitinho. Mas aqui o Photoshop é uma ferramenta que faz muitas coisas, né? Então, não dá pra exigir que ela faça tudo perfeito, tudo certinho. Mas aqui, no caso da estrela, não dá tanto trabalho assim. Vocês têm que concordar comigo, né? Dá pra fazer, pelo amor de Deus. Agora que a gente tem a estrela, vou fazer o bloqueio Alpha. Vou fazer esse degradê aqui. Eu acho que esse laranja talvez funcione. Vamos testar, né? Então, ó. Aplicando pra cá. Eu acho que deu um efeito legal, ó. Apliquei várias vezes. Lembrando, meu degradê tá aqui em 20% de opacidade, né? Então, funcionou bem ele aqui. Agora, com ele, você pode aplicar efeitos da mesma forma. Dois cliques na camada. Deixa eu fazer de novo aqui, senão vocês não vão enxergar, né? Então, dou um zoom aqui na estrelinha. Traga ela pro lado. Opa, foi muito. Volta, volta, volta. Ctrl D, porque eu fiz uma seleção bem rápida aqui. Dois cliques na camada. Aí vocês vão enxergar o que eu tô fazendo. Vamos ver aqui. Deixa eu ver o que vai ficar legal. Sombra projetada. Selecionei aqui a sombra. Vamos marcar aqui com uma cor avermelhada bem escura. Deixa eu só ver se eu tô aplicando na camada certa. Tô. Ela tá como normal. Deixa eu só ver porque ela não... Ah, é que os parâmetros aqui de distância estão zerados, tá, gente? Deixa eu só. Colocar aqui, ó. Aí. Beleza. Tira um pouco aqui nessa questão da opacidade. Deixa eu só dar um ok e tirar o zoom aqui. Pra eu ver se o aspecto tá legal. Eu acho que eu vou diminuir um pouquinho só essa distância, tá? Questão de expansão aqui não vai fazer tanta diferença, tá, gente? O tamanho aqui vai mudar um pouco ali essa especularidade. Na especularidade aqui esse fumaciado, o blur que vai acontecer ao redor da peça, né? Esse desfoque. Lembrei do termo, ainda bem. Então esse desfoque acontece. Eu não vou deixar com desfoque, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu vou criar uma camada por cima da estrela. Vou pegar um pincel e copiar essa corzinha aqui. Que eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Selecionar isso daqui, ó. Fazer essa seleção. Aí nessa camada nova que eu fiz, shift backspace. E eu faço aqui. Deixa eu só ver se essa camada tá com 100% ou a cor tá com 100%. Ela tá, gente. Esse efeito aqui não vai funcionar tão bem. Porque essa marcação que eu fiz aqui é uma marcação de multiplicação. Então deixa eu fazer o seguinte. Vou vir na sombra projetada. Tá com opacidade de 36. Não é porque ela é de multiplicação. A opacidade tava alterada, né? E agora eu vou fazer daí a cor na mão aqui mesmo, tá? Deixa eu ver aqui um tom. Que funcione bem. Então vou subindo aqui. Foi muito. Até encontrar um tom que funcione legal ali, ó. Tá vendo? Aquele tom ali que eu quero encontrar. Ó, aqui tá bom. Gostei, gostei, gostei. Dou ok. Dou ok aqui. Agora nessa camadinha que eu fiz quando eu for pintar. Aí, e? Peguei essa cor. E eu falei, e do teclado, tá, gente? Faço essa seleção aqui, ó. Com esse seletor. Seletor é muito legal. Ó, shift, backspace, ó. Agora sim, preenchi aquela área. Então fica 3D aquele pedacinho, né? A gente tem ali um pouco mais de perspectiva. Aqui, mesma coisa. Shift, backspace. Tudo nessa camadinha aqui, tá? Aqui vai faltar só um pouquinho, né, ó. Shift, backspace. E dou enter pra confirmar. Deixa eu só ver o que eu fiz aqui, gente. Como a gente tá trabalhando com uma área mais pixelada, às vezes não fica legal. E faço aqui a mesma coisa. Esse aqui vai ser bem sutil, né? Não vai dar tanta diferença assim. Shift, backspace. Face, confirmei aquela área ali. Então eu tenho agora esse formato. Então sempre que você mudar a sombra, você vai ter que lembrar de mudar aquilo ali também, tá? Agora na própria estrela, estrela, pra gente finalizar os efeitos, ó. Dois cliques. Deixa eu colocar aqui uma sombra interna. Eu não quero aqui essa questão... Deixa eu, na verdade, pôr uma outra cor, que daí a gente enxerga bem onde ela tá. Trabalho aqui com a questão do tamanho, ó. Faço esse tipo de distanciamento. Só que agora, luz direta. E pego um tom aqui mais amarelado, indo pro verde, né? Ou pro próprio laranja aqui, ó. Pra dar esse efeito de luz marcada. Marquei o highlight ali, ó. Daí você pode trabalhar com um pouquinho do desfoque ali, ou com a distância que você quiser, ó. Agora você tem um controle daquela luz. Apesar de a gente chamou de sombra. Isso é estranho, tá, gente? Porque a gente tá usando um... Não é um hack aqui, né? A ferramenta permite. Você vai e usa, tá? Então aqui a questão de tamanho também. Eu vou deixar no tamanho zero. Eu acho que ali tá legal. Então eu dei o ok aqui. Na parte inferior aqui da estrela, dá pra fazer algum efeito também. Alguma coisa nesse sentido. Mas aí vocês fiquem à vontade. O que eu queria mostrar pra vocês aqui eram alguns procedimentos pra chegar numa moedinha como essa. Nessa moeda aqui, eu apliquei mais efeitos. Mas são os mesmos que eu mostrei ali pra vocês, tá? Só coloquei mais camadas de sombra aqui embaixo, né? Esse brilho aqui na parte interna eu deixei um pouco mais acentuado. Então isso vai de gosto pra gosto. Aqui eu deixei ele mais sutil. Vai do tipo de moeda que vocês estão fazendo, tá? Então mostrei aqui essas possibilidades pra que vocês possam explorá-las. Explorando, vocês podem chegar em vários resultados possíveis. Nessa parte interna aqui da estrela você pode voltar, por exemplo, aqui só nessa estrela e trabalhar com um controle deixa eu pegar aqui, ó de níveis nela. Deixa eu só clicar nessa caixinha aqui pra aplicar só nessa camada dela, tá? E, ó se você quer controlar o contraste dessa parte interna, ó então, antes depois depois gostei disso aqui? Isso vem depois, gente depois que você pintou todos esses controles de camada vem depois. Aquele íconezinho que eu pintei ó esse aqui pintei não que eu cliquei é essa caixinha aqui embaixo bem pequenininha faz com que você aplique o efeito pra camada imediatamente inferior que é essa camadinha da estrela, tá? Se você tirar isso, ó ele vai aplicar pra todo mundo não é isso que a gente quer é só pra camada inferior, tá? por isso que eu tô ressaltando que eu fui ali e cliquei então, ó a estrelinha os efeitos que a gente colocou aqui pra fechamento da malha 3D pra gente dar essa essa noção de que essa área tá ressaltada tá? Então aqui, ó a parte interior e o arco todos eles com efeitos aplicados isso que eu fiz aqui vocês podem fazer pra qualquer item de desenho pra qualquer item de desenho a sacada aqui vocês trabalhem pra saberem trabalhar com as ferramentas de seleção porque essas ferramentas de seleção na verdade são ferramentas de desenho porque você preenche essas áreas de seleção com cores áreas preenchidas acabam se tornando formas aqui dentro agora que vocês têm esse raciocínio chegou a hora de vocês fazerem a própria moeda de vocês com o formato que vocês quiserem quem quiser acompanhar a saga da animação da moedinha dessa moedinha aqui que eu fiz vai lá pra disciplina de princípio de animação se você não é do IF fica à vontade tá aqui no YouTube também e se você faz essa disciplina comigo no IF não tem jeito você é obrigado a assistir se você pretende finalizar essa disciplina então boa sorte mas pode contar comigo obviamente pra tirar as uvas tudo que for necessário tá bom? então é isso gente bom desenho aí pra vocês façam a estrela de vocês divirtam-se porque essa parte aqui é bem bacana não depende da caneta quem não tá tão habituado com a caneta vai lidar melhor aí com o mouse tranquilamente então a gente saiu dessa arte conceitual aqui que a gente foi pintando foi fazendo testes para uma moeda como essa em outra disciplina a gente animou e anima esse tipo de elementos as técnicas que estão aqui são exatamente as mesmas a diferença aqui é o tipo de sombra que foi utilizado a especularidade de luz então isso tudo foi trabalhado de forma um pouquinho diferente mas o conceito é exatamente o mesmo tá bom? é exatamente o mesmo então é isso gente boa prática aí pra vocês bons desenhos apliquem o que eu mostrei aqui pra vocês tendo dúvida pode entrar em contato fiquem à vontade tá bom? até a nossa próxima aula um abraço pra vocês fiquem bem tchau tchau